É o que eu queria? Se você tem alguma canção especial... É, vamos cantar alguma coisa pra animar, não é? Vamos cantar alguma coisa pra animar. No começo da minha carreira eu cantava sempre isso aqui, ó. E eu achava que tava bafando. Quem quiser dançar porró, dançar até raiar o sol. E quem quiser levar a coxa, fazer patinho ficar roxo. Pode entrar, moreninha, pode entrar que a casa é sua, não precisa se acanhar. Tem que ficar olhando a lua, da vergonha da gente. Eu apago o candeeiro, só não vá bater o sol. Aqui não tem cabra primeiro, quem quiser dançar porró. Essa terra é a raiar o sol, quem quiser levar a coxa, fazer patinho ficar roxo. Quem quiser não vai pagar a cota e nem conta, cavaleiro. Não fica em campo de sala, nem caqueira, nem rei. Tem que ser bem perto, nada, pra dar cheiro no pescoço. Tem que ser bem perto, nada, pra dar cheiro no pescoço. E quem quiser dançar porró, dançar até raiar o sol. Quem quiser levar a coxa, vai levar a coxa, vai levar e fica roxo. Esse cabelo do Anitta quer te iludir. Esse cabelo do Anitta quer te iludir. É o vigarista, mas com a bola que eu já vi. Anda sempre na moda, parecendo o doutor. Mas foi do outro mundo, o seu traje arregou. Só vivi-se queixando, por ser rico e ser só. Quer ser teu namorado, ele é doido e casado e tem mais desamor. Não orava uma pensão lá no que cheira no bicho. Meu pai, Diego, tem quase um velho, o Serafim. Mas morro que ancia de comer tanto mais bicho. O velho comia feia e ainda achava ruim. O velho comia feia e ainda achava ruim. Abusei de aipim. O velho comendo a teia, quando olhava por resíduo. Tendo comida feia, quanto mais ele comesse, o que pode? O velho comia feia e ainda achava ruim. O velho comia feia e ainda achava ruim. Lala, não me dê conselho para que eu volte pra ela. Lala, eu não tenho culpa. Oh, Lala, o pé dela era tudo tão bonito. Oh, Lala, como um doutor, ela me trocou por outro. Dando nosso amor. Ela que errou, Lala, ela que errou, Lala, ela que assuma um erro que praticou. Ela que errou, Lala, ela que errou, Lala, ela que assuma um erro que praticou. Ela que errou, Lala, ela que errou. Ela que errou, Lala, ela que assuma um erro que praticou. Essa música é romântica. É romântica, né, Lala? Eita, coisa boa. É, minha gente. Pessoal, nós estamos chegando nos nossos instantes finais. Queríamos lembrar que... Olha, vocês me mandem embora. Quando tiver na hora, mandem embora, porque eu já estou ficando achando bom e não dá certo. Lembrar que de hoje a 15 dias teremos aqui o palco do Choro. Quem gosta de Chorinho, sinta-se convidado. A gente vai estar fazendo aqui Chorinho, tocando, se divertindo, degustando de boa arte, de boa música. A gente agradece a todos os músicos, né, os amigos que aqui vieram, o Bastinho do Pandeiro, Pablo Ramírez, enfim, os apoiadores cultural, pessoal do Laboratório Mundo que está ali. Adriana Aquino, meu amigo, que faz um forrozão bacana no mês de junho lá no Campestre. A todos. João, o que é que a gente vai tocar para finalizar? Teve um grande sucesso, né, foi a Pipita também, do trio nordestino. A Chia, vem cá, Chia. Não, eu queria que a Chia falasse aqui uma poesia, meu querido amigo poeta, filho do meu amigo Pião Lino. Depois eu encerro, encerro o trabalho, mas eu quero antes, a Chia, com certeza. Diga uma poesia para essa gente aí. Vou recitar um poema, uma estrofe de Lourival Batista. A Chia, Basílio, é um dos grandes poesias que nós temos agora na atualidade. Um certo sábio profundo pediu a mim certa vez que eu enumerasse os três desmantelos desse mundo. Eu respondi num segundo e disse mais a razão. É mulher doida e ladrão. Doida não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração. É mentira, tem. Lourival Batista. Três mulheres, três irmãs, três cachorras da molesta que eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã. A primeira, a Mairribusta, era mesmo uma tentação. Mimosa afro do sertão que o povo chamava Augusta. A segunda, a Guilhermina, tinha um zói que, oh, maldição. Matava qualquer cristão o olhar dessa menina. O zói dela parecia duas estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira, era a Maroca, que tinha um corpo marfeito, mas, porém, tinha nos peitos dois cuscuzes de mandioca. Dois cuscuzes que, por capricho, quando ela passou por eu, minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. E eu até me atrapalhava em saber das três irmãs que eu vi em Puxinanã, qual a que mais me agradava. Escolhendo a minha cruz e, para sair desse embaraço, eu resolvi morrer no braço da dona dos dois cuscuzes. Zé da luz! João, hoje, certamente, a gente tem uma lacuna aqui no museu, porque nós tínhamos um amigo, uma pessoa que eu aprendi a gostar, a conviver e respeitar, por estar perto. Eu peço, de pé, uma salva de palmas para Zé Laurentino, que nos deixou recentemente. O poeta vai fazer falta, está fazendo. João, estão pedindo mariar e pipita. Aí é com você. Esses dois meninos chegaram lá em casa, Roberto Moraes e esse menino que eu ainda não decorei o nome dele. Dupan, Dupandeiro. Como é? Dupandeiro? Dupan, é. Dupandeiro. Era Dupandeiro, aí tiraram ele, aí ficou só Dupan. Meio em Dupan. Dupandeiro. Dupandeiro. Um dia, quando eu decorar o nome dele, eu faço uma música falando para ele. Mas, meus queridos, olha, foi muito bom esse convite que vocês me fizeram. Eu estou muito feliz. Você já pensou, o cabo é de 80 anos, feliz. É bom demais, não é? Olha a minha criança, você que está aí sentada. Que coisa linda. Eu estou muito feliz. Pode olhar para mim, que eu estou feliz. Eu estou feliz. E é muito bom isso. E eu vou cantar uma música oferecida a você e a todos vocês que estão aqui presentes. A menina do acordeon, meu amigo, meu parceiro, me acompanha, a Juidiana, né, menina? Mais, mais. Eu não sei o ano que essa música foi gravada, não, mas ele sabe. Vou dar entrada só aqui, lembra. Bicho do Oião Danado É o filho de Anitta Bicho de casa com Rosa Moça direita e bonita Pra se casar com Zé Finha Só por causa da Pepita Por causa da Pepita Por causa da Pepita Não se casou com Rosa E era a moça mais bonita Por causa da Pepita Por causa da Pepita Não se casou com Rosa Que era a moça mais bonita Rosa, filha de Honório Honeste e trabalhador Porém o pai de Zé Finha Mentiroso assim falou Faz como você tá bem, né? Você passou uma Pepita E na Pepita Nem o chão Por causa da Pepita Por causa da Pepita Não se casou com Rosa Que era a moça mais bonita Por causa da Pepita Por causa da Pepita Quem se casou com Rosa Que era a moça mais bonita Pois é, Beto Vamos encerrar, né? Obrigado por tudo Você merece isso e muito mais Vamos ver se a gente consegue Você sabe que eu me considero um filho seu Além de amigo, viu? Ó, Abdias Vamos ver se a gente consegue Fazer Lindo Amarese Vamos fazer Minha linda Amarese Por favor, nem pense Que eu não gosto de você Se contigo não casei Chegou a nossa vez Ninguém faz nada sem fuder Meu amor é tão profundo Que se eu fosse o segundo Presidente da nação Eu não só te dava um ar Te dava o estado inteiro Com a maior situação Eu te dava um aranhão Eu te dava um aranhão Te dava o seu ar Te dava o estado inteiro Se tivesse condição Eu te dava um aranhão Eu te dava um aranhão Te dava o seu ar Te dava o estado inteiro Que coisa linda Oh, meus queridos Vocês não sabem a alegria Que estão me dando Cantando esse refrão Se que me considere Por favor, meu bem Espere até as coisas melhorar Já te falei a verdade Dei uma desforçada Usando compreensão Eu só te dava um ar Te dava um estado inteiro Com a maior satisfação Baixinho do bander Eu te dava um aranhão Maranhão Eu te dava o maranhão Te dava o seu ar Com a maior situação Se tivesse condição Eu te dava um aranhão Morinda Eu te dava o maranhão Eu te dava o seu ar Te dava o seu ar Com a maior situação Se tivesse condição Eu te dava um aranhão Abirias Abirias, é bom contar a história Dessa música Olha a minha presença Agradecer o baixinho do pandeiro Pela presença também Figura maravilhosa Olha, essa música é o seguinte Para onde vai com essa trouxa Nada, nada, Maria Na cacimba Só tem água pra beber Pouca água Deixa a roupa mal lavada, Maria Lava a roupa Também tenho que aprender Bota pouco pano Nessa trouxa, Maria Nesse tempo Não tem água pra gastar Mas leve a coxa Eu preciso dessa coxa Abre a trouxa Bote a coxa E leve a coxa Pra lavar Dá-lhe, João Oh, meu Deus Como é bom, né Eu costumo dizer Isso é minha terra Isso é Campina Grande Isso aqui São meus amigos São meus irmãos Muito obrigado a todos vocês Por essa homenagem Muito obrigado mesmo Vocês fizeram um cara de 80 anos Bem feliz hoje Tão feliz Não sei nem se vou dormir Eu costumo dizer Salve, salve Os grandes arquitetos Da música popular brasileira Certamente Muito obrigado a você Quando chegou lá em casa Dizendo que ia fazer Uma besteira Se a besteira é essa Faça mais besteira Com mais alguém Coisa boa Que é muito boa Vamos encerrar com Um sucesso de João, né Locadora E essa música Passou mais de 5 anos Lá em casa E um amigo meu Locadora Um amigo meu Me pediu Pela afinidade E aproximação Que eu tenho Uma família Com o João Gonçalves Não só com ele Com a dona Glória Com toda a família Que eu me sinto da casa E eles sabem disso Eu digo Eu vou falar com ele Com certeza Eu vou falar com ele Se ele me atender Vai ser bom demais Aí cheguei lá E eu disse Mestre Esse amigo meu Tá querendo assim Que tu Ajeite as suas músicas Pra ele Que ele quer fazer Um CDzinho Pra divulgar, né Só que essa letra Ele já tinha mandado Lá pra casa Há mais de 5 anos Tava guardado Lá em casa O que acontece Aí eu Quando eu fui falar De que o rapaz Era filho Que era amigo meu E que tudo mais Ele disse É Faça Aí ele liberou 10 músicas pra ele E essa foi uma das mais tocadas dele Ele foi quem descobriu Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher Lá tem mulher Do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher Do jeito que o homem quiser Menino Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher Do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher Do jeito que o homem quiser Tem mulher de cara linda Tem mulher de cara feia Mulher tipo violão Tem mulher botelo Baleia, tem mulher carinhosa, mulher cheia de fessura Tem mulher rabo de peixe da bunda, de danajura Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Salve João Moçado Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão o avô cheque predatado Tem pedazinho que não é de promoção Que é pra barão que tem muito réu guardado Pra piranqueiro que tá morrendo na mão Só tem refugo, abacaxi e trem virado Lá tem refugo, abacaxi e trem virado Ah, beleza Passaram por cima da história da cabritinha Você lembra que passaram? É mesmo, faltou falar a história da cabritinha E não tocaram a cabritinha? Nós toca agora Toca agora Isso aí Olha, essa cabritinha foi o seguinte A mazã ligou pra mim e disse João, já fizeram aí música pra mamar da vaca Mamar nisso, mamar naquilo Mas vamos fazer um negócio aí pra ver se a gente estoura com isso Eu digo o que é, você quer que mame numa gata, mamar numa porca Aí ele disse, não, rapaz, pensa aí Eu digo, meu pai quando era vivo Ele dizia o seguinte Que segure as suas cabritinhas que o meu bote tá solto, né? Não tinha esse ditado, né? Esses provérbios Então eu digo, então vamos fazer o seguinte Vamos falar na cabritinha, não é? Ele disse, cabritinha é uma boa Aí duas horas depois ele disse E aí, o que é que tu achou aí? Eu cantei a música cabritinha pra ele E foi isso aí, o que saiu A Bilias aprendeu Todo mundo aprendeu Tá estourada na Europa Brasil todo Depois do Brasil, aí veio o exterior A música tá lá A cabritinha tá bem no exterior Fazendo zoada lá, né? Entendeu? Essa menina você debochou de mim Eu vou rogar uma praga em você Eu quero ver você virar um picolé Essa aí é o picolé Em poucas você vai se desistir Enfiada num pauzinho Todo mundo te comprando Achando você gostosa Achando você gostosa De lamendo e te chupando Enfiada num pauzinho Todo mundo te chupando Achando você gostosa De lamendo e te chupando Dentro de um saquinho Toda congelada Por alguns centavos Tu serás comprada Alguém empurrando Um carrinho a pé Gritando bem na água Olha o picolé Enfiada num pauzinho Todo mundo te comprando Achando você gostosa De lamendo e te chupando Enfiada num pauzinho Todo mundo te chupando Achando você gostosa De lamendo e te chupando De lamendo e te chupando Quando eu nasci A minha mãe A minha mãe Eu me criei Igual o bezerro enjeitado Mamei em vácuo E tudo que tinha feito Fui criado Já pensou Você é meu pai Acostumado Depois de grande Veio uma cabritinha E agora vivo mamando Nos peitos da danadinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu amo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu amo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha A cabritinha adora comida Quem dorme em cama Igual a gente Gosta muito de um chá Ela adivinha A hora que eu tô chegando E vai logo preparando E vai logo preparando os peitinhos Pra eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu amo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu amo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eita, coisa boa Obrigado, João Gonçalves Eu nunca pensei Que uma homenagem Fosse assim Tão bacana Eu nunca pensei Que fosse tão bacana Assim, olha Eu tô impressionado De fato, eu estou impressionado Nunca vi tanta gente boa Tanta gente maravilhosa Nos aplaudindo Nos valorizando Olha, que Deus Que Deus acompanha os passos de vocês Pra todos vocês que aqui estiveram Que nos aplaudiram Que nos prestigiaram Muito obrigado por tudo isso Vem? Eu estou muito feliz Muito feliz Salva de palmas Pra João Gonçalves Obrigado, João Obrigado por tudo Obrigado, João Gonçalves Obrigado, João Gonçalves Obrigado, João Gonçalves